Galera, se liga só, quero compartilhar com vocês que o Instagram mudou, né? Mudou o layout e teve algumas mudanças aí, ou atualização, provavelmente vocês vão gostar. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutorials, agora chega de enrolação. Pessoal, pra saber se chegou no seu, se mudou ou não, vai na Google Play Store e faça a atualização. Eu vou direto ao assunto, tá? Vou abrir aqui o Insta, tenho outra conta no Instagram, a minha conta oficial ainda não chegou, certo? Tô com essa conta aqui, que é essa conta aqui, galera, é a conta que eu sempre recebo as novidades, tá? Então, por isso que eu sempre faço vídeo mostrando nessa conta. Bom, a primeira novidade que apareceu aqui é o seguinte, galera, pra você que tem uma conta profissional no Insta, se eu não me engano, conta pessoal não vai aparecer, tá? Então, vocês vão clicar aqui nessa opção painel profissional, um pouquinho mais abaixo ali, vai mostrar uma opção escrito, conteúdo, conteúdo de criadores para você. Nessa tela aqui, galera, quando você clicar, vai aparecer todos os vídeos virais no Reels. Então, ele vai mostrar vários vídeos aqui, eu vou... baseado no conteúdo que você cria. Como esse perfil aqui é um perfil de teste de cães, gatos, etc, de animais, então ele vai me mostrar vídeos relacionados a isso, tá? Ele vai mostrar outro tipo de vídeo aqui, mas a maioria deles é relacionado ao conteúdo, ao nicho que você já posta. Então, eu vou ver esse vídeo aqui, dog, e você pode perceber ali que é os vídeos mais engajados, né? Com mais visualização, mais curtidas, enfim. 149 mil curtidas. Eu vou voltar e vou clicar no próximo. E olha só, galera, 17 mil curtidas, tá? Vou voltar aqui. Então, conforme eu tá falando ali, recriadores de conteúdo, né? Ou seja, vídeos virais e engajados que vai mostrar sempre nessa parte. Se você quiser se inspirar em algum deles, é só você acessar essa aba aqui. Claro, né? Não é pra copiar o conteúdo da pessoa, mas pra você ter uma noção de como criar o conteúdo. E a última novidade ali, que eu quero mostrar pra vocês, que eu achei bem interessante, né? É a parte dos stickers no Instagram que mudou o layout, galera. Olha só. Vou clicar como se fosse fazer uns stories. Câmera. Vou tirar uma foto aqui do gravador Audacity, pra você que não conhece. Beleza, tirei a foto, galera. Agora você vai clicar na opção de sticker. E olha só como ficou organizado o sticker. Pra mim, ficou bem bacana, né? Ficou diferente ali, vamos dizer. Claro que vai ter algumas pessoas que não vai falar que ficou bagunçado e tal. Mas eu acho interessante porque ficou bem destacado ali, né? Exemplo, teste. Deixa eu apagar aqui. Vou clicar em outro. Texto, pra você digitar o texto. Hashtag, pra você colocar hashtag. Eu acho que ficou bem mais destacado essa opção aqui. E aqui, aqueles stickers padrão, também ficaram organizados, né? Parece que ficaram menores. E aqui são todas as figurinhas bem juntinhas ali, pra ficar mais destacado, né? O antes, depois, avatar, gif, menção, perguntas, enfim. Foi essa novidade que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui.